o gta online com gabriel aí gabriel o fernando aqui ó morrendo aqui direto e aí fernando o daniel aqui o pro player é só no fortnite aí ó será que ele passa um segundo vídeo maurice aqui ó o apex aí se é um pro play de verdade já ganhou 10 partidas de uma hora aí chaparral vamos ver quem morre primeiro aqui né será em fortnite e aí e aí o almeza eu aí só no gta 5 e levou alguém aí o o o o o o Se inscreva no canal. E aí o Maurício aí ó botou para descer agora aqui em Apex E aí E aí E aí E aí E aí E aí e três que oi e o caiu Não, não é? Não, não é? Não, não é?